E aí galera, como é que está? Aqui é o Ciro do canal Ciro do Porto Tec E hoje eu vim com uma dica que é o seguinte Eu tinha feito um vídeo mais antigo De como é que você poderia ver a memória interna lá no TWRP Quando o TWRP fica encriptado Normalmente quando você está no MIUI O TWRP fica encriptado e você não tem acesso a memória interna do telefone através do TWRP No meu ponto de vista isso não muda em nada Por que? Se você for instalar um RUT ou fazer uma atualização Vai instalar da mesma forma Só que tem umas pessoas querendo saber como faz isso Sem precisar resetar o aparelho Para que fundamento? Eu não sei ainda Mas eu vou ensinar hoje como é que você resolve Sem precisar resetar o dispositivo Então antes de mais nada Dá o like, inscreve no canal E detalhe, assista o vídeo até o final Que é muito importante pegar toda a informação primeiro Então nós vamos lá para o smartphone E eu vou mostrar para vocês Bom gente, a primeira coisa que nós vamos fazer é o seguinte Nós vamos desligar o aparelho Vamos desligar Você vai no site que eu vou deixar na descrição Vai baixar o zip do Orange Fox para o seu dispositivo Beleza? E vai fazer o seguinte Vamos abrir no Recover aqui Para eu mostrar para vocês Não preciso explicar, né? Como é que é abrir no Recover É só botão de ligar e desligar E volume para cima Vibrou Só no desligar e desligar Segura o volume para cima Por alguns segundos Beleza? Vai abrir aqui Vocês vão ver Ó, está encriptado, certo? Está encriptado Você não tem acesso a memória interna Você pode ver aqui, ó Instalou Aqui, ó Você não tem acesso a memória interna Certo? Beleza O que você vai fazer? Você vai baixar o zip do Recover Orange Fox, tá? Vou deixar o link do site do Orange Fox na descrição Você vai procurar o Orange Fox do seu aparelho E vai fazer o seguinte Vai vir instalar Vai até o seu cartão de memória Ou uma memória OTG Porque você está vendo Que ele não está lendo a memória interna, certo? O que você vai fazer? Você vai procurar o zip do Orange Fox Está aqui o zip E vai instalar ele Ele vai instalar, ó Ele vai fazer uma pontagem regressiva E vai rebotar já no Recover Sem você precisar fazer nada Ó, já abriu o Recover aqui Ele demora um pouco Abre mesmo Normal Primeira vez que ele abre Ele demora um pouco Beleza Abriu aqui E aqui, ó Você já vai ver Vindo aqui no Que a sua memória interna voltou Tá vendo? Você já tem acesso A sua memória interna novamente, ó Então, o problema está resolvido Beleza? Ah, Ciro Mas, peraí Como é que eu vou ter certeza Que você não resetou o telefone? Reboot System Vocês vão ver que o meu celular vai ligar Normalmente na MIUI que eu estou usando Que eu estou usando a MIUI Cosmos A MIUI é muito bacana Beleza? Tá aí Tá aí Meu celular Do mesmo jeito Que eu Estava usando Beleza, galera? Então é isso aí Quem gostou Dá o like Inscreva o canal Grande abraço A todos vocês Fiquem com Deus E tchau E tchau